13 horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400, pode participar também através do nosso WhatsApp 984867633, mande a sua pergunta, a sua participação, a sua colocação, mas faça isso através da mensagem de texto. Nós não temos condições de ouvir as mensagens de áudio, então você pode ligar e participar, pode interagir conosco também através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br, você pode também nos ouvir, nos assistir ao vivo. Também através do nosso Facebook rádio rio de janeiro, 1400 am, você vai seguir a página da rádio rio de janeiro e você vai receber as notificações das programações que estão sendo transmitidas ao vivo através das nossas lives. E amigo ouvinte, caso você não tenha não consiga nos assistir ao vivo, você também pode assistir ao vivo, você também pode assistir o programa em outro horário, em um horário alternativo, através do nosso canal do YouTube. Lá, quando você se inscrever no nosso canal no YouTube, você vai receber também os alertas, os avisos das programações que estão sendo disponibilizadas ali para você nos assistir. E você também pode me seguir através do nosso Twitter, através também do nosso Instagram, arroba rádio rio de janeiro 1400 am, você vai seguir a rádio através do Instagram. E pelo Twitter é arroba rádio underline rj underline 1400 am. É a rádio rio de janeiro disponibilizando todos os meios possíveis para que você possa receber o conteúdo da doutrina espírita cristã espírita cristã. E amigo ouvinte, hoje o tema do debate na rio, ele se refere a criança. Como você pode colaborar para a construção da criança como o homem de bem do futuro. E para auxiliar aqui o nosso debate de hoje, nós trouxemos um artigo que foi publicado na revista Crescer, do Globo.com, que diz o seguinte, Menino deixa o cabelo crescer por quase dois anos para ajudar amigo com câncer. Na última quarta-feira, dia 12, o pequeno Lorenzo, de apenas 9 anos, doou as mechas de cabelo para a rede feminina de combate ao câncer de Joinville, Santa Catarina, que confecciona perucas e entrega pessoas em tratamento contra a doença. Mamãe, quero deixar o meu cabelo crescer. Era março de 2017, quando Viviane Koenig foi pega de surpresa pela forma como o filho Lorenzo, na época com apenas 7 anos de idade, comunicou a sua decisão. O motivo? Ele queria doar suas mechas para um amigo que estava começando uma batalha contra um câncer no cérebro. Mostrei as fotos do amiguinho em tratamento, expliquei o que estava acontecendo e o Lorenzo ficou muito comovido. Queria ajudá-lo de alguma forma, mas não imaginava que ele levaria tão a sério essa decisão, conta a mãe. Ao todo, foram quase dois anos deixando o cabelo crescer até que os fios atingissem o cumprimento necessário para a doação. Segundo Viviane, não foram poucos os desafios que o menino enfrentou ao longo desse tempo. Primeiro, vieram as mudanças na rotina, que incluíam sempre desfazer os nós e secar o cabelo após o banho. Depois, os comentários maldosos e as chateações. Quando as piadinhas e as incomodações surgiam, Lorenzo questionava se o cabelo já tinha um cumprimento mínimo para a doação e, diante da negativa, se mantinha firme. Então, ainda não vou cortar, não me importo com o que as pessoas dizem. Tanto eu como meu marido fomos a favor da decisão dele, mas sempre deixamos claro que não precisaria continuar com a ideia se isso estivesse o incomodando. Eu tinha receio de que as pessoas poderiam falar, mas ele tirou de letra e se mostrou forte e determinado o tempo todo, explica Viviane. Na última quarta-feira, dia 12, porém, após um ano e dez meses, a jornada chegou ao fim. Depois de cortar o cabelo, Lorenzo levou as mechas de cabelo até a rede feminina de combate ao câncer, onde vive com a família. A instituição confecciona perucas e entrega pessoas em tratamento contra a doença nos hospitais da cidade. Agora, já sem o cabelão, Lorenzo admite que gostou de retomar o antigo visual. É muito melhor o cabelo curto, mas vou deixar crescer de novo para doar mais uma vez, diz Lorenzo. No início deste ano, quando ainda estava com os fios compridos, ele virou motivo de chacota numa aula de educação física, por ser o único menino da turma com o cabelo longo. Ao perceber o que estava acontecendo, a professora chamou todas as crianças para uma conversa e perguntou se elas sabiam o porquê de Lorenzo estar deixando o cabelo crescer. Diante da negativa, explicou e disse que todos deveriam ter orgulho em conhecer um amigo com tanta coragem e determinação. No fim das contas, ela tinha razão. Não encerra o artigo, a reportagem. O debate na Rio de hoje conta aqui com o nosso querido Marcos de Mário, com a Nádia também, que já está aqui nos estúdios da rádio. Ali na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida. Lá nos telefones, recebendo as ligações, a nossa querida Sheilinha. E ali no Facebook, o nosso querido Caio. E agora eu vou passar a palavra para o Marcos de Mário. E aí Marcos, como a gente, depois dessa narrativa, dessa história do Lorenzo, como a gente pode colaborar, ajudar para construir, ajudar a construir esse homem de bem, a criança ser formada como o homem de bem do futuro? Bem, André, queridos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro, é uma história muito significativa, muito profunda, muito tocante, e você ver uma criança com 7 anos de idade, já preocupada com outra, em tratamento de câncer, e praticamente durante dois anos ter suportado essa situação toda, deixar o cabelo crescer, para poder doar esse cabelo, porque o cabelo se transforma em uma peruca, num trabalho, aliás, muito bonito que essa instituição lá em Joinville realiza. De onde esse garoto trouxe isso? Claro que com 7 anos de idade, quando ele iniciou essa jornada, hoje ele está com 9 anos, é claro que ele já sofreu influência da educação, tanto dos pais, quanto já da escola. Mas observa-se que ele foi tão espontâneo que esse espírito já está trazendo. Mas nós observamos, nas gerações atuais, que nem sempre isso acontece, ou seja, nem sempre o espírito reencarnado está trazendo com toda naturalidade essa tendência de bondade, de amor ao próximo, de caridade. Aliás, muitas vezes pelo contrário. E aí, como fazer com que essa nova geração, com que essas crianças, no futuro, sejam os adultos de bem? Nós estamos entrando aqui no campo da educação. E principalmente na ordem da educação familiar. Porque a família é a primeira, é a grande escola de todas as crianças, de todos os jovens. E que, na verdade, não termina nunca a sua atividade educacional. Não importa que os filhos já tenham crescido, já sejam profissionais, já tenham casado e vai por aí afora. Ao contrário da escola. Porque a escola tem um tempo mais ou menos determinado e cessa a influência dela em um determinado tempo, quando você conclui efetivamente os seus estudos. Allan Kardec deixa muito claro, já em O Livro dos Espíritos, ele que foi um dos grandes educadores da nossa humanidade, que é preciso corrigir as más tendências que, porventura, o Espírito esteja trazendo, ele esteja demonstrando. E como educar é uma arte, há uma necessidade muito grande de observar a criança a criança desde o seu nascimento. Ou seja, observar as suas tendências, principalmente de caráter. Porque esse é o grande problema que nós estamos enfrentando na atualidade. Ou seja, nós estamos vendo aí uma geração de crianças, claro, existem transtornos? Existem. Existe hiperatividade? Existe. Agora, o que mais existe é falta de educação. Falta de limites. Esses pais, avós, responsáveis, de uma forma geral, observem que precisa atacar aquilo. Tem que corrigir. Tem que mostrar que existe limite. Que as consequências daquele ato não são boas consequências, nem para os outros, nem para ele próprio. E quando nós não fazemos isso, qual é a tendência desse espírito na medida em que ele cresce e domina o corpo? Ele passa a se mostrar tal qual ele é. E quando chega na adolescência, aí ele tem o domínio total. E dificilmente, já que ele não foi corrigido anteriormente, ele vai aceitar uma correção agora. E aí, isso me faz lembrar um adolescente muito próximo de mim, que quando você chega para corrigir, você fala assim, olha, meu filho, azeite, isso não é problema meu. É sim, meu filho, porque isso reflete em você, atinge os outros. Então, você tem que se preocupar com isso, sim. E não pode ficar só nessa base aí, de achar que os outros vão resolver a situação. E você vive, pronto, acabou, como se não houvessem consequências. Porque há consequências. Eu gostei muito, assisti uma aula, de um professor com a sua turma, e ele colocou, olha, minha gente, vocês têm que pensar na vida. Mas, eles, os adolescentes, pareciam assim, né? Que não estavam nem aí, todo mundo voando. Deixa a vida me levar, né? É, aí ele parou, olhou. Mas, olha só, todos vocês aqui têm mesada, né? Porque ninguém trabalha, vocês são adolescentes, não tem mesada aqui. Vocês já pensaram que um dia, por um motivo qualquer aí da vida, o cofre forte, aquele, né? Que te dá o dinheiro para você ir no cinema, comprar o lanche aqui no colégio, etc, etc. Que esse cofre forte pode desaparecer? Que pode não ter mais o dinheiro fácil? Que você não está nem aí, né? De onde ele vem? Quais são os sacrifícios? Nada, você pega o dinheiro e gasta. Mas, a vida não é exatamente assim, né? Isso pode acontecer. E aí, fulano, e se acontecer? Quem te dá o dinheiro, o seu dinheiro aí, não tem mais condições. O que é que você faz? E aí, a turma toda emudeceu, né? Começou todo mundo a pensar. É mesmo, eu não tinha pensado disso, né? Porque você tem que aprender o seguinte, né? É mesada? É. Mas, tem que aprender a poupar também. O dia de amanhã, coisa que muitos deles não pensam. Então, nós precisamos entender que quando eles estão conosco, na infância, na adolescência, eles precisam receber a chamada educação moral. Porque ele vai se tornar o adulto. E em se tornando o adulto, ele entra para o mercado de trabalho, ele vai formar família, etc. E nós vamos começar paulatinamente a dependermos dele. Porque assim é a vida. Eu vou me aposentar e daqui a pouco estou na dependência dele. Se eu não batalhei, se eu não trabalhei para que ele seja um homem de bem, o que ele poderá fazer agora? E eu vou me queixar de quem? Eu tenho que me queixar de mim mesmo. Porque eu não fiz a minha parte nessa missão sagrada de educar, de orientar e corrigir más tendências. E, claro, permitir que ele desenvolva as boas tendências, as virtudes. Então, esse é o grande trabalho da educação, para que nós possamos ter mais Lorenzos aqui na vida, que com sete anos de idade já está preocupado com o seu próximo. E aguentou, aliás, esse é um bom assunto para nós conversarmos aqui, porque ele aguentou muita coisa nesses quase dois anos, deixando o cabelo crescer. Porque os nossos preconceitos ainda são muito grandes e não conseguimos entender isso. Como você está se doando a benefício do outro? Como é que pode ser uma coisa dessa? Ainda mais criança, você tem mais que viver. Mas não, é o ato do amor ao próximo. Mas aí nós temos muito programa para falar sobre tudo isso. Querida Nádia, seja bem-vinda. Oi. Criança como esse homem de bem do futuro. Sim. Como nós podemos colaborar nessa construção? É, você veja como isso faz sentido para a vidinha da criança, né? Porque as crianças, elas valorizam muito o amigo. Toda hora elas dizem, é o meu amiguinho, é o meu melhor amigo na escola. Eu vou levar isso para o meu amigo. E quando ele pretende, no caso do Lourenço, levar o cabelo dele, é uma forma de datividade das mais preciosas. E nós todos aprendemos com a doutrina espírita, que é a mais grata a Deus. que você não dá uma coisa, você dá aquilo que é próprio de você. Então, o que foi que ele deu? Ele não deu só o cabelinho dele. Ele deu quase dois anos da vidinha dele. E ele tinha dez anos, portanto, ele estava dando dez anos, não é isso? E começou com sete anos. Então, você veja que ele tinha 20, 30% da vida dele dando para o menino e enfrentando desafios sociais. Sim. E ele teve essa coragem em nome do amor, em nome da amizade. Para os gregos, a amizade era um valor superior a todas as outras, outros tipos de relação. Então, isso é que é... Claro que o Lourenço já encarnou com essa bagagem, não é isso? Mas é muito bom nós observarmos isso. E as crianças têm uma alegria de fazer isso pelos outros. Vocês vão me permitir, eu não costumo fazer comentários pessoais da minha vida ou da minha família, mas eu não vou resistir. Está liberado. Estou liberado. Mas você vai ver que é em cima do lance, como se diz. Você veja, é doar o cabelo. As filhinhas da minha sobrinha, são três, a Júlia, que agora tem oito, e as gêmeas, que têm cinco, a Marina e a Luísa, elas fazem uns meses, elas até vieram aqui ao Rio de Janeiro, elas não dizem Rio, elas são de São Paulo, elas dizem ao Rio de Janeiro sempre. E elas foram a um salão para doar o cabelo delas. não sabem qual é a criança que vai receber o cabelo delas. Mas elas estavam tão alegres de fazer isso, me disseram, Tia Nádia, que coisa boa, porque é para as criancinhas que estão doentes, o meu cabelo. Então, isso é uma coisa muito importante. O Lourenço ainda tinha o valor da amizade, era um amigo dele, mas já é uma alegria para as crianças doarem o cabelo para alguma criança que não conhecem, alguma criança que esteja doente. Então, isso é uma coisa muito emocionante de nós vermos em terra a idade, esse tipo de comportamento e da atividade. A esse propósito, vamos aí, você que está com o cabelo lindo, nos ouvindo ou nos vendo aqui, os nossos seguidores e seguidoras, você tem aí 10, para as crianças geralmente são 10 ou 15, mas 15 centímetros dos seus cabelos, você pode cortar, ainda vai ficar charmoso, charmosa a sua cabeleira, porque vai rejuvenescer você. E você vai encaminhar isso para pessoas que estão atravessando ou a alopecia, que é uma doença em que os pelos do corpo caem, ou então os nossos irmãos, companheiros que fazem tratamento de quimioterapia. Então, você vai lá, não precisa que o seu cabelo seja, como dizem os especialistas virgem, pode ser tingido, pode ser já com química, você vai lá e doe 15 centímetros do seu cabelo, ou 20 centímetros, se você tiver até a cintura, já pensou que maravilha que não vai ser, faça isso e fique feliz, você certamente vai ficar feliz. Muito bem. Eu me lembro também, alguns anos atrás, teve um vídeo que foi divulgado pela internet, que ele viralizou. Não sei se a Nádia ou o Marcos tiveram conhecimento, você aí, meu ouvinte, mas era uma menininha, ia ter uns três anos de idade, e ela falava assim de Jesus, ela começou a falar de Jesus, assim de uma maneira que eu fui, eu fui ouvindo aquilo e fui me encolhendo, assim porque ela falava com uma propriedade, então ela começa a história falando que as pessoas que estão lá fora, estão na rua, precisam de ajuda, precisam de uma casa, precisam de comer, e ela vai construindo, vai explicando por que que você tem que se ajudar, e ela fala assim, em determinado momento, e foi Jesus que falou isso, e ela aponta para a mãe, falou com três anos, falou para mim, e falou para você, e aponta para a mãe, e falou aqui, toca na cabecinha, e aqui, na mente, e no coração, e no coração, e quando ela fala isso, eu falei, não acabou por aí, tem a cereja do bolo, e aí Nilson, e a mãe ainda está gravando, o pai abre a geladeira, pergunta se ela quer suco, você quer suco, filho? Quero sim, mas pega da caixa que já está aberta, não abre outra, já com senso de, ali de economia, de propriedade, eu falei, meu Deus do céu, com três anos, eu falei, nossa, que bagagem, que conhecimento, que vivência, que ela já testa para falar, assim como se estivesse falando, fosse uma, normalmente, é o espírito, como a Nádia me colocou, que já está trazendo, já está trazendo, isso já é dele, ele já conquistou, ele já sente, e sai espontaneamente, com toda a naturalidade, claro que nós não vamos encontrar isso, em todas as crianças, é natural, agora um bom exercício, por exemplo, é começar a ensinar o filho, por exemplo, a doar o brinquedo, que não usa mais, a roupa, que já não serve mais, que já ficou pequena, para que ele comece a entender, fazer esse exercício de atividade, exatamente, e chegar a um Lourenço, de se sacrificar em prol, em prol do amigo, do amigo dele, do amigo, aqui pelo Facebook, nós já temos algumas participações, o Humberto Azarit, que já participou aqui, do debate conosco, participa na segunda-feira, com o Eduardo Araújo, também aqui assistindo, a Janaína Argulo, de São Gonçalo, Edmilson Zanon, a Shirley Santos, boa tarde, menino André Monteiro, e rapaz Marcos Demário, opa, agradecer, é porque ela não viu, que a Nádia, já está aqui, eu estava gravando, aqui a Nívia, também assistindo, Nívia é uma amiga, um abraço Nívia, Maria das Graças Vieira, aqui está a Shirley Santos, boa tarde, menina Nádia, opa, obrigada pelo menina, o João Batista Siqueira, a Maria da Glória, a Suzana Jardim, ela diz, falta de educação, a causa de tudo, aqui a Vera Spencer, um beijo para você também, Verinha, aqui o Humberto, ele coloca aqui, é notável verificar, que as crianças educadas, nos princípios espíritas, adquirem uma capacidade, de raciocinar precoce, que as torna, infinitamente, mais fáceis, de serem conduzidas, isso é Allan Kardec, no livro, Viagem Espírita, em 1862, um livro interessantíssimo também, muito, muito, e é uma pena, que o movimento espírita, não se dedique a estudar, boa tarde, para você também, Humberto, aqui a Mônica Cristina, boa tarde, André, Marcos, e todos os profissionais e ouvintes, da Rádio Rio de Janeiro, ela é da Praia da Bandeira, aqui na Ilha do Governador, assistindo o programa pela internet, e ela diz, é a educação que recebemos em casa, que desperta o bem, que é inerente ao ser humano, e os pais, são os maiores responsáveis, por esse desenvolvimento, através do limite, do respeito ao próximo, e da responsabilidade, por pequenas coisas, muito bem, aqui é a Adriana Rodrigues, Renato Marinho, que um grande abraço, Renato também, fala meu irmão, um abraço para você também, bom revê-lo pela internet, Então, amigos ouvintes, nós encerramos aqui, o nosso primeiro bloco, e retornaremos em instante, com o segundo bloco, do programa Debate na Rio, hoje com o tema, criança, o homem de bem do futuro, como podemos colaborar, nessa construção, Debate na Rio, Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor, Conheça a revista Cultura Espírita, a cada mês, artigos e crônicas, sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento, e uma página especial, em português, em Esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, em mais dezoito países, leia e assine, Revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, informações e assinaturas, 2234-1060, ou pelo e-mail, revistaculturaespírita, arroba gmail, ponto com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422, ou envie mensagem para o e-mail, clubedafraternidade, arroba rádioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto, e continuarmos juntos, na Família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês. É dezembro o aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas, e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura, através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site CorreioEspírita.org.br. Os possíveis caminhos que você poderá seguir diante da sua dificuldade emocional ou espiritual estão no programa Ouvindo Você. Eu, Valdenir Cruz, recebo um psicólogo espírita convidado toda sexta-feira, a uma da tarde. Não esqueça, Ouvindo Você, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas, você encontra no programa Analisando os Fatos. Com a minha apresentação, Eduardo Araújo, sempre com um convidado especial. Entenda o que acontece através do Espiritismo. Toda terça-feira, ao meio-dia, Analisando os Fatos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Falando de Arte. É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita, destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura, enfim, as manifestações culturais e espíritas, trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas. Não perca! Toda segunda-feira, às duas da tarde, sempre ao vivo, Falando de Arte. A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, você pode ligar e participar, através do telefone 3386-1400 Nosso WhatsApp está com um pequeno problema, a gente não está conseguindo aqui conectar, mas você pode ligar, participar com a Sheilinha, ou então, através do Facebook também, pode compartilhar o conteúdo, pode deixar o seu comentário. E o programa Debate na Rio de hoje, ele tem como tema Criança, o Homem de Bem do Futuro, e como nós colaboramos nessa construção para esse Homem de Bem. E nós fizemos a leitura de um artigo da revista Crescer, que narra a trajetória do menino Lorenzo, que aos sete anos de idade, resolve deixar o seu cabelo crescer para doar às crianças, a uma entidade, produzia perucas para as crianças e as pessoas que passavam pelo tratamento de câncer. E ele faz isso depois de ver, de saber na notícia, que um amiguinho dele ia fazer um tratamento e ia perder o cabelo. E nós conversávamos aqui, falamos no primeiro bloco da necessidade da educação, e o que nós temos visto, eu lembro de um fato, até as participações aqui dos ouvintes nesse sentido, eu lembro de um fato que aconteceu uma vez comigo, eu fui almoçar com um amigo e ele levou o filho para almoçar, o filho tem uns 4 anos de idade. Em determinado momento, o filho viu um objeto que ele queria, porque queria que o pai comprasse, nós fomos em um shopping, ele queria, porque queria comprar aquele objeto. Enfim, e o pai no primeiro momento falou que não, o menino fez um escândalo terrível, até que, de tanto ele insistir no escândalo, o pai comprou. Aí depois, a gente conversando, ele me confidenciou que ele era um pai ausente por conta da profissão, por conta do ritmo de vida, enfim, dos custos que ele tinha. E aí, uma das maneiras que ele tinha para compensar esse sentimento de culpa era justamente substituindo ali o tempo e a atenção. O afeto pelas coisas. Pelas coisas. E como é que a gente faz nesse contexto? está na contramão de todos, todos os processos pedagógicos, de todos os projetos de educação. Isso está na contramão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o afeto é afeto e a coisa é a coisa. Então, você não pode misturar essas sintonias. Sob pena de você estar criando um tirano. Você veja que essa criança já estava tiranizando o pai, porque eles aprendem muito rápido e muito cedo que chantagear o adulto dá vitória a eles. Eles conseguem. O Cláudio está ali fazendo uma firmeza. Pois é. Mas os pais, os pais precisam conversar com a criança desde que ela está no ventre. os espíritos nos orientam assim. Porque o espírito já está ali e ele já está sensível a receber orientações. E é por isso que depois os pais também não podem pretestar muito desconhecimento porque eles próprios já colaboraram para isso. é porque é uma coisa assim às vezes os pais no caso do shopping os pais ficam com vergonha porque certamente eles vão pensar que não estão conseguindo educar o filho e todo mundo está sabendo. Então é melhor só ele saber e a criança que eles não estão conseguindo dominar o filho. E ninguém mais. E ninguém mais porque assim faz e essa vou chamar até de técnica educativa entre aspas evidentemente de laissez-faire laissez-aller quer dizer deixa fazer deixa continuar vai vendo o que vai dar. Vai vendo o que vai dar. Até porque muitos pais às vezes acham que é tão bonitinho enquanto é muito pequenininho os pais até veem e a gente não vê mais quem trabalha com educação não vê mais. Mas acham tão bonitinho a criança fazer aquilo se espermear gritar mas isso toda vez que você dá um reforço quer dizer que você não faz nada ou então que você diz que bonitinho pronto exatamente isso é uma lei em psicologia do comportamento você dá reforço o outro repete o comportamento nós fazemos isso com os animais damos o açúcar quando ele acerta fazer no treinamento alguma coisa que o treinador quer e com as crianças também às vezes nós damos o açúcar que é o objeto no shopping é o que seja é o que a criança quiser na hora ela consegue com essa chantagem não podemos ceder a chantagem nós aliás achamos odiosa a chantagem adulta o outro pequenininho também é com certeza nós não podemos idealizar não é Marcos não podemos idealizar eu lembro aqui citando também um caso pessoal quando o meu filho era pequeno e estávamos em pleno verão esse calor do Rio de Janeiro estávamos vindo da instituição espírita e aí ele pediu um sorvete e eu estava sem dinheiro não tinha dinheiro eu falei olha filho eu não tenho como pagar um sorvete para você eu sei que está muito calor mas nós vamos chegar em casa vamos tomar um banho bem gostoso vamos fazer um suco bem geladinho mas é criança e claro que não porque eu quero sorvete porque eu quero sorvete e aí você não pode ceder pura e simplesmente você olha só já expliquei para você aí entra o diabo já expliquei a você que o papai está sem dinheiro não tenho como comprar o sorvete aqui agora mas lá em casa vamos fazer isso não adianta você ficar pedindo insistindo e nem abrir o berreiro porque não vai ter o sorvete hoje não vai ter não tem como você está entendendo que não é toda hora então nesse diabo claro ele ficou amoado claro que ficou é criança mas depois que chega em casa aquela coisa toda distrai vai ter o suco vai ter doce e pronto e é muito importante nós prestarmos atenção nisso eu estava conversando com a minha esposa sobre uma cena que eu vi aí você veja aí tem a influência dos avós também que entram nessa questão da educação das crianças a avó está lá reclamando da nora porque não cuida direito de criança porque isso porque aquilo e tal muito bem então está todo mundo junto a criança está lá dormindo está no colo da mãe aí a criança acordou acordou alegre e tal não sei o que o que é que essa avó faz a avó desaparece porque foi correndo para a cozinha preparar a comida da criança veio como assim espanou a mãe chega para lá que agora eu vou dar a comida e a mãe saiu de lado lá então ficou a avó o pai da criança então lá e a mãe saiu de lado lá com o celular porque a vovó não está fazendo tudo mas a avó faz tudo porque que eu vou fazer alguma coisa mas aí vou fazer um carinho no meu amado celular exato é muito importante coitado do celular ficar aqui né abandonado coitadinho com síndrome de rejeição aí depois que vai embora o casal vai embora está vendo não sei o que ela não cuida não é que ela não cuida agora você toma a frente toma a frente agora o que você deveria ter feito minha filha olha só já que ela acordou vamos aproveitar já para alimentar para dar uma papinha não sei o que ah é né agora faz isso em equipe faz isso em equipe agora você tomou conta de tudo você faz é claro que a mãe nesse caso ou poderia ser o pai também se acomoda é a necessidade de participar não é isso daquele momento porque não convive o tempo todo sim então tem essa necessidade mas é sempre bom combinar com a mãe com certeza olha então eu vou fazer posso ir fazer lá para eu mesma oferecer ao meu netinho e tal isso é uma outra coisa mas você sabe que a par desse movimento natural de avô e avó quererem nesse momento às vezes tomar iniciativa porque é um momento raro né uma oportunidade que não é assim tão frequente mas há também um outro aspecto que avô e avô dizem assim quase que com um certo orgulho ah porque avô e avó foram feitos para estragar a criança quase que é um dever assumem isso como se fosse uma obrigação estragar a criança pelo amor de Deus eu falo o nosso João Guilherme quem toma conta é a avó né porque ele teve um problema de adaptação na creche é que quando eu chego em casa eu falo né vovó está estragando a criança pode continuar e ela está e ela está ouvindo eu não sei espero que não eu agora estou o avô já está o avô é já estou o avô olha aí o Arthur completou 30 dias aí agora fez um mês parabéns parabéns agora só que olha eu não vou ser o avô que vai estragar a criança isso eu tenho certeza exatamente ah mas você sabe que na com as nossas crianças da família que eu já citei também nós somos muito parcimoniosos com isso e aplicamos aquilo que está nos meus livros sim tem um não que é inegociável e tem um não negociável é relativo claro você as vezes nós fazemos questão questão de tantas coisas só para impormos a nossa vontade para sermos autoritários com a criança para a criança ver aspas quem é que manda na verdade isso é uma bobagem e é uma infantilidade nossa de adulto sim é verdade sim porque há muitas maneiras de você exercer autoridade de uma forma suave e isso torna a aceitação da criança muito mais rápida e muito mais tranquila porque a criança só vai seguir se ela compreender se ela não compreender por medo ela pode fazer o que estão mandando mas assim que ela tiver condição ela vai fazer o que ela quer isso é como você querer abafar uma mola com a sua mão você abafa durante algum tempo chega um momento que você vai ter que soltar a mola e aí ela dá um pulo e vai muito mais alto do que seria pela própria natureza da mola ir até uma certa fase e lembrando os nossos ouvintes que educaram o tempo todo aí eu vejo lá os sobrinhos adolescentes aí chegam tio impressora lá do meu pai não está funcionando direito não dá para imprimir para mim dá claro claro que dá sem dúvida o que é porque eu estou perguntando o que é primeiro para saber realmente se vale a pena se tem que imprimir mesmo porque afinal de contas você vai me ocupar a minha impressora tinta, papel tudo isso daí mas claro que eu imprimo mas que pão duriça hein Marcos cá para nós eu brinco com eles podia fazer uma média com o seu sobrinho é importante não, importante não é mas se não é importante você quer que eu imprima porque ele pode querer ter vamos lá imprimir mas eles sabem você valoriza claro porque gente olha só o meu computador impressora está tudo disponível pode vir a hora que quiser precisou não tem problema mas vocês tem que entender que não é para abusar não, vamos lá que o Marcos faz para nós não faço mas sob protesto vai com calma não é bem assim não que as coisas até porque daqui a pouco eles vão ser adultos e está trabalhando em uma empresa e você não pode olhando para as coisas da empresa e aí tem muito lucro não tem dólar e aí também não tem limite e usa abusa e não é desse jeito que as coisas funcionam então é de criança que se aprende para que ele seja responsável tenha limites saiba discernir o que é realmente importante o que não é você sabe Marcos nós temos observado que cada vez mais essa nova geração ou essas novas gerações elas vêm com uma percepção de sustentabilidade ou pelo menos com uma facilidade de captar esses princípios de ecologia de sustentabilidade de altruísmo de ir ao encontro do outro por consciência social é a geração nova de que nos falou Kardec que está aí chegando que fala de Jesus aos três anos que corta o cabelinho para dar ao outro que não conhece então passa quase dois anos de enfrentamento de preconceitos sociais para fazer alguma coisa por um amigo a Julinha a nossa Júlia vou dar um beijinho para as três para a Luísa para a Marina e para a Júlia a Júlia agora está com oito aninhos mas ela quando tinha uns quatro ela dizia assim eu quero trabalhar com moda mas eu vou abrir uma escola e aí eu ganho dinheiro com moda e sustento a escola enquanto eu estiver trabalhando você minha mãe ela para minha sobrinha fica lá tomando conta da escola enquanto eu estiver trabalhando para sustentar a escola você tem uma consciência social aliás é porque são crianças que tem inteligência emocional interpessoal muito desenvolvida e aí Nátia muito importante que os pais não tomem isso como fantasia não agora é hora de incentivar de estimular porque é uma coisa ótima maravilhosa muito boa que esse espírito está atrasando minha filha você é bobagem pensar uma coisa dessas hoje não porque isso vai se tornar um hábito comportamental um hábito exatamente aqui a Valéria de Magalhães nós temos duas participações aqui sobre a voz a Valéria de Magalhães Bacha ela é a avó você é a avó Valéria um abraço ela boa tarde amigos ouvindo e adorando Nádia eu tento consertar o meu neto que não tem limite resistem as exceções amo vocês beijos ela continua mas ô Vera você viu que eu fiz Valéria você viu que eu fiz uma ressalva no início não foi? a voz que às vezes tal eu fiz isso mas agora você vai ter que abrir a caixa agora você está agora você está dentro dos conceitos um beijo Valéria ela diz como disse o Marcos eu sento e explico que naquele momento não é possível dar o que ele está pedindo ela coloca aí tem a Cristiane Teixeira também é avó? ela não o caso é com um amigo estava ouvindo uma colega de trabalho agora se queixando da educação que a avó do marido aplicou a ele ela não está sabendo lidar com isso é o resultado é para você ver como é que você prejudica a própria pessoa nas relações que vai desenvolver ao longo da vida e sempre são muitas e também como isso vai ou pode repercutir e aí é um depoimento da nossa ouvinte na vida afetiva da pessoa porque isso pode ser eventualmente pode se tornar uma convivência muito difícil determinados defeitos são muito difíceis por mais que tenha combinado lá no plano espiritual quando chega aqui a avó ou a avó vai estragar a criança e a criança vai desenvolver esse comportamento até porque quando você fala com a criança num pitch acima da sua voz por exemplo uma coisa é você dizer assim ah que bonitinho ah mas que bonitinho é isso a criança vai repetir porque esse essa intuação é sinal de aprovação então ela diz assim então vou repetir bastante porque ele gosta disso então assim eu vou ser amada ou vou ser amada mas quando eu fizer isso é verdade e Nádia Marcos o que o espiritismo coloca pra nós a respeito sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos quem é que vai responder pode começar por você o Marcos também pode bom o Kardec fez essa pergunta o Kardec fez todas as perguntas essa e mais novecentos e mil e dezoito e mais mil e dezoito não é isso pois ele fez todas as perguntas e tudo que ficar que nós achamos que não foi percutado está no subtexto ou então nas conclusões e nos desenvolvimentos nos desenvolvimentos nos desdobramentos então nós temos lá a pergunta 582 também a 583 que são básicas pra isso na relação parental em que os pais tem isso dá até pra você fazer um esqueminha de equação pra você matematizar os pais oferecem as orientações e os filhos acolhem ok ambos os casos tem recompensas no plano espiritual os pais orientam os filhos não seguem só os pais terão recompensa os pais não orientam apesar dos pais que tem os filhos seguem sendo ou conseguem ser pessoas de bem só os filhos ou os espíritos na condição de filhos vão ter recompensa então o que o espiritismo diz isso aliás o espiritismo diz isso pela pena do Kardec pela orientação dos espíritos orientadores da humanidade mas isso já era uma conquista tão sedimentada no psiquismo profundo do professor Rivail que já trouxe isso de muitas outras encarnações certamente mas que teve as claridades espirituais da posição da teoria pestaloziana ele quando propôs uma reforma do ensino ao governo francês isso está na obra Textos Pedagógicos que é de Rivail ele diz isso ele dá todas as orientações com relação aos instintos com relação aos hábitos porque que o hábito é nocivo ele fala de hábitos físicos hábitos mecânicos hábitos intelectuais hábitos morais ele desdobra isso muito bem como Rivail e depois ele repete isso quando ele faz as preciosas notas na codificação então é uma orientação preciosa profunda larga extensa e aplicável a todas as épocas e a todos os seres porque depreende-se essa posição do evangelho e dos ensinos dos espíritos a educação dos filhos pelos pais é uma missão sagrada para os pais perante a lei divina que é a pergunta né que é a pergunta que ele faz lá 52 e na sequência 583 de o livro dos espíritos e é bom que todos os ouvintes corram depois lá no livro dos espíritos para ler e meditar com muita profundidade sobre essas duas questões os espíritos superiores são taxativos ao dizer que quando os pais falham na correção das más tendências do espírito na ligação do espírito dos filhos com Deus os pais respondem pela caminhada que os filhos tiveram aqui no mundo terreiro nessa sua reencarnação então é uma missão sagrada e que os pais precisam se doar completamente porque Deus confiou neles olha nós estamos fazendo aqui o planejamento próxima existência vou confiar fulano e fulana para vocês eles vão renascer e eu confio que vocês vão trabalhar vão batalhar vão orientar dar os bons exemplos do que eles realmente necessitam ou vão incentivar para que eles continuem o desenvolvimento de todo o seu potencial e das virtudes que eles já possuem se os pais falham se descuram disso agora não são os filhos que vão responder são os pais e nós precisamos ter em mente que as consequências de uma má educação não são consequências só sociais nessa geração futura são consequências espirituais porque nós vamos ter que responder por isso no retorno ao mundo espiritual e vamos ter ligação com uma próxima encarnação porque é a lei de consequências da qual nós não podemos fugir então todos os pais avós responsáveis e aqui eu estou colocando dos professores também que precisam entender que o seu papel é muito acima de transmitir conteúdo curricular é o papel de educador realmente todos nós se falharmos nós vamos responder perante a lei divina porque realmente educar é uma missão principalmente dos pais muito bem aqui pelo facebook a glorinha trindade adoro vocês nádia muito bom te assistir e aprender com você e nossos irmãos ao seu lado que também gosta e admiro não fiquem com ciúmes como os programas são importantes abraços abraço pra você também aqui é a Jaqueline Tavares vocês são ótimos a Valéria Sena ouvindo no AM também o Liz Mendonça levando nossos filhos desde a barriga da mãe como eu fiz podemos contribuir muito para um mundo melhor que alguns centros o CELD lá em Bento Ribeiro ele disponibiliza esse tipo de de trabalho que é o passe em gestante João Guilherme foi durante a gestação toda nós levamos ele lá aqui pra evangelização espírita também que o Cláudio Goulart um abraço pra você também Cláudio Luciana Rodrigues a Cristiane aqui o Fernando Pereira nosso companheiro aqui do debate um abraço pra você Fernando e pra Denise também aqui o Cristiano Moreira também um grande abraço Cristiano vamos mandar beijos pra todos os ouvintes pros seguidores e pra vocês aqui o Mauro Henrique parabéns pelo programa um feliz ano novo para os amigos André Marcos Demário e ó um feliz ano novo para os amigos André Marcos Demário e um muito especial para a querida Nádia beijos a todos Mauro Henrique de Petrópolis é o Mauro Henrique é uma criatura maravilhosa a gente não pode ficar com ciúme não pode não pode mas não faça mais isso nem direito ao ciúme a gente tem mais beijo pra você Mauro Henrique querido um beijo Deus te abençoe aqui a Suzana Jardim educar dá trabalho a maioria não tem disposição pra isso porque isso é uma coisa também né Nádia às vezes a gente transfere a responsabilidade pela educação nós terceirizamos a responsabilidade de educar então nós transferimos para a escola transferimos para o avô para a avó para o tio para a tia e assim nós pensamos que nos eximimos da responsabilidade mas nós estamos agravando exatamente a nossa responsabilidade pela omissão no cumprimento do nosso dever porque é um dever é uma missão nós estamos chegando ao final vamos passar vou passar a palavra aos nossos debatedores começando pelo Marcos para as suas despedidas e considerações finais bem foi um tema muito importante sem nenhuma dúvida porque falar de educação das novas gerações é realmente um tema profundo e fabuloso então que pais que estão nos ouvindo os avós os tios os professores entendam que educar embora de trabalho é uma arte maravilhosa que quando nós nos doamos com amor nós estamos formando o futuro da humanidade e pela lei da reencarnação nós vamos voltar então vamos encontrar um futuro bem melhor se educarmos e eventualmente vamos encontrar como pais essas crianças que nós agora digamos assim deformamos moralmente ou negligenciamos na educação um abraço para todos vocês queridos ouvintes queridos seguidores e seguidoras Deus nos abençoe sempre no cumprimento de todas as nossas missões inclusive particularmente no da educação porque nós todos somos educadores uns dos outros amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa debate na Rio de hoje desejando a todos um ano novo de muita paz de muita harmonia de muita coragem fé e esperança para fazer um 2019 diferente e de um ponto de vista mais voltado para a moral para a ética e para os bons costumes sigam conosco acompanhem a nossa programação o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP que já estão ali vibrando conosco e até a próxima semana se Deus quiser Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte